Então o que acontece? A gente tem que ter isso na consciência. Para ter dinheiro, tem que viver um padrão abaixo que a renda permite. E aí meu amigo falou uma coisa interessante. Ele falou, se você poupa 10% da sua renda, você tem a mesma qualidade de vida de quem não poupa nada. De quem gasta 100% da renda. Se você ganha 3 mil, 4 mil ou 10 mil e poupa 10%, ou seja, você gasta 90%. E você tem a mesma qualidade de vida de quem gasta 100% da renda. Eu falei, pô, isso faz muito sentido. É falar dessa importância, pessoal, de além de ter uma casa, um carro, começar a poupar, formar patrimônio. E a Bolsa de Valores, assim, é uma das formas de enriquecer. Não tem só Bolsa, tá? Tem gente que se dá muito bem com imóveis, com terreno, com sorte de imóvel, com leilão de imóvel. Então assim, é uma forma de você multiplicar o capital. Então assim, uma das formas é Bolsa. Eu gosto muito, eu recomendo. Mas tem várias formas de multiplicar o capital. E aí E aí E aí